Oi gente, eu sou a Rosana, vem comigo Eu não sei dizer o que quer dizer O que vou dizer Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê, eu toimei dizer Que eu amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei o que quer dizer Eu não sei porquê Eu temei dizer Que eu amo você Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu temei dizer O que vou dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não repare Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Ao que eu kao A venha Eu não sei Eu não sei Você traz a lenha Eu não sei Somo Sim Tchau.